E o tempo por aqui tá assim hoje pessoal, bem nublado né, aqui é a bicha de frente a minha casa O lixo passou hoje, tem saco por ali voando Oi amores, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, tá pessoal? No vídeo de hoje, eu vou fazer outra entrega, porque como eu falei pra você, foram três cestinhas básicas né Vou fazer outra entrega lá, cabelinho aqui arrepiado pessoal, mas assim mesmo né Lá no famoso barreirão né, que vocês já conhecem, principalmente quem é aqui da cidade já conhece Vou lá procurar fazer né, entrega lá com outra pessoa Já fiz a primeira né, que vocês já viram aí, que foi com nossa amiga Socorro Agora vou procurar lá outra amiga Vou fazer uma amizade lá né, que realmente eu não... Lógico, que eu sou daqui de Ares e eu conheço muita gente né, mas às vezes a gente não tem amizade né Então hoje eu vou conhecer mais uma amiga e vou fazer amizade, lógico né O meu intuito aqui também é novas amizades, tá bom pessoal? Então bora ver como foi a entrega, bora lá? Eu acho tão bom pessoal andar assim É uma caminhadinha tão gostoso E a gente quando vem ajudar né, é muito bom Eu gosto de aventuras né Ali de frente tem uma escada que o pessoal fez pra subir ó, porque aqui é alto né, ó que legal Não é pessoal? Achei bem interessante Bom dia amiga Bom dia Vim aqui hoje fazer essa entregazinha a você, tá certo? Tá, obrigada Não é muita coisa viu? Mas o que dá, eu agradeço Eu agradeço, dando de coração Como é teu nome? É, Rosa Rosa, tá vendo? Pessoal, uma amiga aqui, nossa, vizinha aqui da minha rua Aí hoje tudo bom com a senhora? Tá, graças a Deus tá tudo bem com meus filhos, minha família tá tudo bem, graças a Deus Faz sempre que você mora aqui? Já fez um ano já Já fez um ano né É Você gosta de morar aqui nesse ano? Gosto, é uma coisa calma né, não tem negócio de fofoca, ninguém mexe com ninguém, aqui é bom né Bem tranquilo né, pode chamar de Rosa? Pode Pronto Rosa, aí aqui o pessoal, depois que a imprensa tirou areia não foi? Foi Aí o pessoal, como foi? Fizeram essas casinhas aqui, foi? Mulher eu vivia de aluguel, aí o meu dinheiro começou a baixar, da bolsa família, não tinha condição né Fiz o cadrasto pra receber o aluguel, não recebi Aí eu ficava na casa de um, na casa de outro, aguentando chateação O meu menino me deu um cantinho aqui Aí eu fiz um barraquinho de taipa ali pra mim, não é de tijolo não, é de taipa, mas por menos eu saí do aluguel né Moro no que é meu Não tinha água, não tinha luz, mas graças a Deus hoje eu tenho contra a pop minha, minha água, minha luz Eu só boto tudo na mão de Deus, que Deus proverá É verdade Então é desse jeito, eu tô aqui, eu vendo um peixinho aqui, outro acolá pra mim sobreviver E tô vivendo até o dia que Deus permitir É verdade, aí você tem peixe aí? Não, tem um manhão, eu vendi, só tem agora umas espadas assim ó, aquelas espadas grandes Aí eu vendi os outros peixes já Ah, mas essa casinha aqui na frente é sua né? É do meu filho Acabou né? Você tá começando aqui pessoal, a casinha dela né? É, eu moro aqui nesse quartinho de taipa É só um quartinho Mas ela dividiu aqui ó, tem quarto e... é quarto, cozinha, sala, tudo junto né? É né Dona Rosa É do Oliveira É O esposo da amiga Rosa Tali de Costa Pai de fé se eu vi o amigo meu É Pai de fé se eu vi o Zé Olavo, eu pensei Tu pensou? Pensei Muito obrigado viu, obrigado Isso aqui foi mais um vídeo Tá pessoal? Muito obrigado você ter vindo me fazer uma visita Olha aí, tá vendo pessoal? Ter vindo me ajudar, muito obrigado mesmo Às vezes a gente sai assim pensando, meu Deus, é tão pouquinho que a pessoa pode até não Nada, mas com pouco Deus ajuda né? Não, mas dando de coração eu recebo, pode ser o que for Exatamente, é de coração Eu sou assim, eu ajudo quem me ajuda Eu sou assim A velha, as meninas, uma vez tava aqui, a mulher chegou com a ruma de roupa usada pra lindar Ela disse, Rosa, você que eu quero Você veste, veste, não tenho frastura não Pois é, a pessoa precisa, não é Rosa? É Tudo que vem, pra somar é bom né? Tudo que Deus manda, se Deus manda uma felicidade na sua porta, receba Receba tudo pra gente Né? Receba Porque se Deus tocou no coração daquela pessoa, é porque ela sabe que chegou num momento e numa hora certa né? Exatamente Agora a gente que não entende, vai entender a pessoa com ignorância, eu não quero não só isso, sei o que não É porque ela aceita todo mundo É O que Deus manda pra mim, de coração eu recebo Os que que lá em casa eu tenho recebido tudo, só que não dá mais, recebo tudo, é bacana e legal E quando uma pessoa pega pra mim, dá vontade de chorar Deus Ter um bom dia com Deus, um dia maravilhoso É verdade Viu? Se Deus tocou no seu coração pra senhora vir até onde eu tava, eu lhe agradeço muito Tá bom E Deus dê muitos anos de vida e saúde, a você e suas famílias Amém A você também, nós e sua família Viu? Então pessoal, esse foi mais um vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aqui de conhecer a nossa amiga Eu adorei a senhora Nossa amiga, ó, ele tá falando aqui que me adorou É Agora pensou que a senhora é filha de seu Zé Olavo É Ele pensou que eu era filha de seu Zé Olavo Não é filha dele, mas também é de uma pessoa também É Pessoa boa É Meu pai é uma pessoa maravilhosa, todo mundo também conhece aqui na cidade É E esse foi mais um vídeo Obrigada E até o próximo vídeo, tá pessoal? Tá ok Dá tchau aí Rosa Tchau Fica aí todo mundo com ele Tchau Tchau Tudo ok moça Ele disse, ó, uma mulher dessa aí, ó, fosse candidata Ela ganhava a gente assim, ó Porque ela chegou aqui, conversou com a gente E A pessoa educada E lá vai, lá vem Aí eu comecei a rir Eu disse, não Eu vim aqui só no intuito mesmo de Deixar Essa ajuda aqui pra nossa amiga Aí ele ficou lá rindo, pessoal Eles ficaram ali, ó, o pessoal conversando Ela tá ali nos peixinhos dela E eu tô subindo aqui novamente, ó Na mesma estrada de ontem Eu acho bom dar por aqui porque É bem calmo Bem calmo, bem tranquilo Tem outra família aqui Que é aquela casinha ali, ó É essa casinha aqui, ó Eu tô doida pra ir lá, mas Eu não sei quem é que mora ali Mas eu vou À tarde eu vou vir aqui também Ou amanhã Tem um galo ali, ó pessoal Encontrei aqui pelo caminho os gatinhos Vocês são tão lindos, bom dia Ai, esse aqui tá com uma lagartixa Você tá com fome, é? Oi Bom dia pra vocês Eles não me conhecem, pessoal Tá com medo Com uma linda carreira Com uma linda carreira Vem cá Chega a conversar com uma amiga Olha aqui, deixa eu mostrar onde é que tem outro aqui dormindo Oi Você tá aí num soninho tão bom, não era? Bom dia, tudo bom com você? É linda, né? A natureza, pessoal Muito linda Esse aqui tá com raiva, ó Porque eu me aproximei Chegando aqui em casa Já cuidar aqui no... O que tem pra fazer, né? Geralmente pela manhã é almoço, né? Tá bem nublado aqui, ó Como eu já mostrei pra vocês, né? Ai, pessoal E é isso Cansei, viu? Porque lá tem umas ladeirinhas Mas... Essa minha planta aqui, ó Tá linda, né? Ontem eu aguei Uma... Ela tá linda, pessoal Bem certidinha, né? Aí tem essa outra aqui, ó Tá bem bonita também Essa daqui eu não sei nem o nome dela, mas... Essa daqui... Essa daqui é palmeira Acredito que seja palmeira Então é isso Vamos agora cuidar no almoço Já estou, ó Já cheguei agora, ó Suada Tá... Abriu aqui um solzinho Um solzinho nublado Ele tá assim, né? Sol e... Sol e chuva, né? Querendo chover Cheguei agora, ó Servido lá, pessoal Que povo legal, né? Abençoado Teve um... Um senhor lá Aquele... Um forte, né? Um branco Ele pensou que eu era da família de seu Zé Olavo Que foi prefeito Daqui da cidade de Areis Porque o pessoal lá é assim, ó Tudo galego, né? Tudo branco Aí eu disse a ele Por fora aqui dos bastidores Sem tentar gravando Eu disse ele Não, porque eu pinto meu cabelo Mas eu... Eu sou filha do seu bio Do balanço Aí ele disse Ah, eu conheço o seu bio Gente boa Lá vai, lá vem E conversamos lá Foi muito depois que eu parei De fazer o vídeo lá com eles Nós conversamos demais Ela... Ela me agradeceu tanto, pessoal Me agradeceu tanto Aí eu falei até pra ela assim, né? Que... Na hora que eu tiver, né? No dia que... Eu tiver com Eu vou lá Dar outra ajudazinha a ela de novo Que eu tinha ido na caixa de socorro Ela disse Ah, eu sei quem é, né? É a esposa do Mima, não sei o que Não sei o que lá Eu sei que foi muito bom Eu fui um pouco assim receosa, sabe? Porque tem gente, né? Que... Não gosta de receber, né? As pessoas, mas... Ela me recebeu... Amei, amei aquela criatura Que eu já conhecia ela, né? Mas só... Como eu falei pra vocês, né? Só que eu não tinha amizade Mas é assim Foi bom Gostei do meu dia Eu amei o meu dia de hoje Amei Eu ganhei o dia de hoje Com aquela família lá Tá bom, pessoal? Agora...